A Santa Casa de Piuí lançou ontem uma campanha promocional em que vai sortear um lote no condomínio Cidade dos Quênios, que fica ali na região de Capitólio, do Lago de Furnas. E você, participando desta campanha, dessa ação promocional, você contribui para a manutenção dos serviços prestados à população de Piuí e também das cidades aqui da micro região, o serviço de excelência da Santa Casa de Piuí. E para trazer mais detalhes sobre essa campanha, sobre como você pode participar deste sorteio, nós recebemos aqui no Jornal da Onda o diretor executivo da Santa Casa de Piuí, o Guilherme Batista Machado. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda, uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Duguer. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Realmente é uma alegria estar aqui nesta manhã para poder falar desse grande momento que a gente vai viver. A campanha realmente, há um tempo atrás, nós ganhamos a doação desse lote e nós organizamos durante todo um tempo para a gente conseguir estruturar essa campanha. Fazer uma campanha não é simplesmente colocar alguns bilhetes à venda, tem que fazer uma, tem toda uma, ela tem que ser auditada, ela tem que ser registrada junto à Receita Federal, para que ela seja legalizada, para que amanhã não venha alguma penalidade. Então nós organizamos aí durante o ano de 2023 e montamos uma estrutura aí de divulgação, de marketing, de pontos de vendas. E aí nós começamos ontem, no dia 1º de julho, mas essa campanha aí que vai ter um sortudo aí daqui a alguns dias, né? Com certeza. No Mar de Minas vai ter um belo de um lote lá na cidade dos Cainos. Com certeza. O Guilherme, então conta para a gente qual será o valor desse bilhete, como que a pessoa pode adquirir e quando que será realizado o sorteio. O valor do bilhete é um valor muito acessível, né? A gente fez um preço de 50 reais o bilhete. Ele pode ser adquirido, nós vamos ter pontos de venda que em breve vão ser passados a todos, né? Nas nossas redes sociais, junto com vocês aqui. Ah, obrigado. Nós vamos ter todos esses pontos de venda. Nós vamos ter uma equipe de vendedores que vão estar nos locais, tanto aqui na cidade, quanto nas cidades da região. E se já quiser adquirir, já pode entrar no site, né? No www.santacasapiui.com.br A gente já tem lá a possibilidade de adquirir via online já. E aí o bilhete vai chegar na casa da pessoa. Ela tem que preencher um cadastro, né? E aí ela preenche, preenchendo esse cadastro, ela já pode chegar. Vai chegar na casa da pessoa o bilhete. E ela pode ir também lá na Santa Casa. Lá na Santa Casa a gente já tem um ponto de venda lá pra poder adquirir o seu bilhete. Tá certo. Guilherme, pra quem tá nos acompanhando pelo YouTube e o Facebook, tem imagens do loteamento Cidade dos Quênes, né? Onde que a pessoa aí, o sortudo, vai ter o seu lote, né? Vai ganhar o lote aí, concorrer. E fala pra nós, qual que é o valor desse lote? Tá avaliado em quanto? O valor desse lote tá avaliado em 500 mil reais. 500 mil? Então, a pessoa com um investimento de 50 reais leva pra casa um lote de 500 mil reais. Olha só. É. Um prêmio muito bom. Muito bom mesmo, né? Ô, Guilherme, em relação ao... Pelo planejamento que vocês estão fazendo, vocês esperam aí arrecadar quanto com essa venda de bilhetes? Nós colocamos a venda, né? Nós vamos colocar para sorteio 20 mil bilhetes, né? Pode parecer um pouco desafiador, né? Mas, como o valor é um pouco mais baixo, né? Mais baixo, a gente consegue, vai conseguir chegar. Então, 20 mil bilhetes a 50 reais, a nossa expectativa é arrecadar um milhão de reais. Tá certo. E esse montante arrecadado, Guilherme, já tem um planejamento específico por esse dinheiro? Como que tá? Isso mesmo, já tem um planejamento, né? A gente tá... Nós temos alguns projetos maiores a serem executados, né? Como a hemodiálise, que vai precisar de uma mudança de um setor nosso, um setor muito grande do hospital, que é o setor de manutenção. Ele precisa ser... Vai ser mudado de lugar. Então, uma parte desse recurso vai ser, né? Mas como não é um recurso que vem de uma vez, ele vem aos poucos, né? Ele vai vir picado. Então, a gente tem essa... Esse é um dos projetos, mas nós temos projetos estruturais, né? Nós temos projetos que são, né? Projetos de manutenção, projetos todos focados na melhoria da assistência do paciente, né? A compra de enxoval, né? A reestruturação de alguns setores, né? Nós temos aí um desejo muito grande de fazer uma reforma no nosso pronto atendimento, né? Melhorar o espaço, né? Conseguir fazer algumas adequações aí, como pintura e tudo mais. E tudo isso, né? Gera um gasto, né? Com certeza. Então, assim, tá muito focado na melhoria assistencial do paciente. Então, nós temos... Nós listamos no começo do ano os 40 principais projetos. Nós sentamos com a equipe, nós passamos ali um mês, de um a dois meses listando todos os projetos. Nós fizemos, nós elencamos dos projetos que necessitam de uma verba maior a projetos pequenos, né? Como projetos que ficavam em 150 reais. Esses todos os pequenos, até 5 mil reais, nós já executamos todos. Agora, tem os desafios maiores, né? Então, os desafios maiores realmente aí vão precisar de um recurso um pouco maior. Então, nós já temos uma lista de projetos aí bem desafiadora aí para o ano de 2024, 2025. Isso é muito bom você trazer essa informação do ponto de vista de planejamento, né? O que é a curto prazo que vocês conseguem resolver, né? O que é a médio e o que é a longo prazo que demanda um volume de recursos maior. E, desde já, parabéns por esse planejamento e essa preocupação de ter essa questão de logística, planejamento, para o bom funcionamento da Santa Casa. O Guilherme, me diga uma coisa. A campanha foi lançada ontem, 1º de julho, e o sorteio está previsto para quando? Isso, a gente vai rodar ela durante 12 meses, né? Então, ela está prevista, se eu não me engano, para o dia 25 ou 26 de julho, né? Só mais perto. Para um sábado, então, vai rodar 12 meses, né? Então, julho do ano que vem. Julho do ano que vem. Bacana. Guilherme, você disse aí em relação a hemodiálise, né? Que o hospital já está se adequando aí. Como que está essa hemodiálise? Porque essa pergunta, né? Essa é uma demanda que gera uma expectativa muito grande, não só dos piunhenses, mas de toda a micro região. Já se falou muito disso, né? Já se falou muito, né? Aproveitando o ensejo, né? Aproveitando o ensejo. É, realmente é uma expectativa, né? É um grande sonho de toda a população, né? De toda a micro região. O Estado de Minas Gerais, ele trabalha com... Ele trabalha os projetos, desde os pequenos como os grandes, né? Semana passada, nós fomos habilitados como uma unidade de terapia nutricional. É a primeira unidade de alta complexidade da Santa Casa de Piuí. Né? Nós fomos habilitados aí. Esse trabalho começou há muito tempo atrás, há uns três anos atrás, né? E aí, nesse último ano aí, nós intensificamos a resposta das diligências. Então, todos os projetos do governo, que seja do governo federal, que seja do governo estadual, eles não são tão simples assim, né? Como? Exige uma quantidade de resposta de diligência muito grande. Como que isso tá, então? Durante esse ano, nós já respondemos duas levas de diligência. E aí, agora, eles mandavam as diligências, assim, que nós consideramos ser as diligências finais. Só que é uma grande quantidade. São muitas, assim. A gente costuma brincar, sabe quando tem, assim, A, B, C, aí tem A1, A2, A3. Então, além da letra, ainda tem um número e do número ainda tem um outro número. Então, nós estamos nesse momento, respondendo a essas diligências, né? Junto com, nós temos uma arquiteta que ela é especializada na parte hospitalar de Lavras, que ela foi contratada no passado, né? E nós continuamos com ela. Então, ela está respondendo a essas diligências, né? A gente tá fazendo algumas outras movimentações, né? No campo da política, junto com o nosso conselho, com a provedoria, na pessoa do Gasparino, para poder acelerar essas diligências, mas são diligências que, como eu volto a falar, já envolvem a questão do recurso, de ver. Então, já tem um recurso a ser investido aí, né? Que nós estamos estudando, montando o nosso planejamento, para a gente já começar a fazer essas mudanças. Tem demolição, tem que demolir uma área para construir a área mundial. Então, tem muita, ainda tem algumas coisas a serem feitas aí. Certo. Guilherme, na oportunidade também, eu gostaria de saber como que está a situação financeira da Santa Casa hoje. No passado, nós vivenciamos aí várias crises, vários momentos, que nós noticiamos todos eles aqui. E, aos olhos da população hoje, parece que as coisas estão melhores, né? O que você pode dizer para nós? Sim, eu tenho um amigo meu que diz assim, né? Que o hospital, quando está sendo muito falado, não é muito bom, né? Então, quando está lá em silêncio, é um pouco melhor, né? E, assim, a Santa Casa está vivendo um momento muito importante para ela, né? Financeiramente, nós conseguimos alinhar as nossas contas, né? Nós fizemos uma grande reestruturação no setor administrativo, isso trouxe uma qualidade na gestão, né? Hoje, cada um tem o seu papel, né? Nada centralizado, né? Então, nós temos uma pessoa que está responsável pela superintendência assistencial, então, ela está ali, observando todos os pontos. Tem uma pessoa que é a superintendente administrativa, que ela está observando também todos os pontos, ela está fazendo a gestão do setor administrativo, e o financeiro é um ponto aí. Nós... Só troca de microfone, acabou o bater. Nós conseguimos organizar o nosso caixa, né? De uma maneira muito boa. Ainda existe um déficit, né? Falar que não existe um déficit, né? Porque a Santa Casa de Porto Alegre fez um estudo no passado, que ela disse que para cada R$ 100,00 que ela fatura dentro do SUS, ela fica num custo de R$ 125,00. Nossa, um déficit muito grande. É, não existe, não existe ninguém que vai abrir uma empresa hoje, que vai falar assim, vou abrir uma empresa para tomar 25% de prejuízo. Não existe ninguém. E isso é só na área do SUS, né? Isso. Fora os outros departamentos. Então, o que é importante, né? A gente pegou toda essa parte, né? Hoje, né? Sempre se falou muito que o SUS era extremamente deficitário, né? Então, é pegar esse déficit, pegar essa diferença de tabela e organizar em outros pontos. O governo de Minas, ele, desde há três anos atrás, ele lançou uma política chamada Valora Minas, que é uma política de incentivo aos hospitais que fazem parte da rede de urgência. Essa política, por mais que ela tenha os seus gargalos, as suas dificuldades, os seus indicadores são extremamente desafiadores, ela veio mesmo para trazer um fôlego aos hospitais. Eu tenho certeza que vocês já devem ter noticiado algumas vezes de hospitais que estavam em risco de fechar. Sim. Não somente daqui, mas de outros locais. Hoje, você não ouve mais isso. A política, ela trouxe uma possibilidade de financiamento muito bom. Então, quando a gente fala da tabela SUS e tudo mais, a tabela SUS, ela está ali. Ela realmente é subfinanciada. Mas, quando você traz os incentivos das políticas, tanto estadual quanto federal, a conta, ela não fecha, mas ela quase fecha, né? Numa linguagem popular. O déficit minimiza. Então, nós conseguimos, né? Hoje, graças a Deus, né? Vamos falar aí, né? A folha de pagamento está em dia, né? Nós já pagamos uma parcela do 13º, né? Isso é uma notícia ótima, né? O pagamento médico está em dia, fornecedores estão em dia, né? Então, a gente equilibrar todos os pratos é um desafio, mas é possível, né? Nós temos aí, né? Graças a Deus. E aí, por isso que é muito importante, Edgar, só para encerrar minha fala, é importante a gente ter essa visão, né? De apoiar a Santa Casa nessas ações, né? Quando chegar para você aí, para poder, né? Comprar o bilhete, pensa não somente nessa questão, nossa, eu vou levar um lote para casa, mas eu também vou ajudar o hospital, né? A gente atendeu no ano de 2023 mais de 30 mil pessoas. Mais de 30 mil pessoas. Só da cidade de Doresópolis, nós atendemos 606, tem 1.500 habitantes. Então, metade da cidade passou, entendeu? 50% da população. Então, é importante entender que ou você ou alguém vai precisar da Santa Casa. E tendo a possibilidade de ajudar, né? Com essa campanha do Mar de Minas Solidárias vai ser muito importante. Tá certo, Edgar. Eu acredito que com essa fala sua, isso dá uma oxigenação na população, no sentido de que as coisas estão funcionando bem, né? Do ponto de vista de credibilidade, do ponto de vista de trabalho, isso é muito importante ser divulgado, porque no passado nós vivemos vários momentos de muita turbulência, não por conta dos gestores, mas por questões de Estado, de... não passava recurso, aquela coisa e tal. Agora, hoje as coisas estão caminhando de uma maneira melhor. E isso é bom para a população saber que está acontecendo isso e incentiva o apoio ainda mais. E eu não posso perder a oportunidade de perguntar sobre a usina fotovoltaica, né? Que foi uma doação dos associados do Ciclob Crede Alto para Santa Casa. Já está funcionando? Isso mesmo. A usina já está funcionando desde o dia 6 de junho, né? Nós vamos fazer uma inauguração agora, dia 10, né? Vamos ter ali uma cerimônia de inauguração, né? Dar a crédito quem merece, né? Que é o Ciclob, na pessoa do Dr. Nelson. Esse momento aí para a gente também foi uma construção, né? Que teve um movimento lá no passado, né? O apoio de todos os cooperados, né? E aí eu uso o termo irrestrito mesmo, né? Eles não tiveram nenhuma restrição para nos apoiar. Foi mesmo. Né? Acabaram de fazer também uma... As cooperativas, os Ciclob da região aqui vão fazer também a doação de um gerador para a gente, né? Então a gente vai ter um gerador aí... Que notícia boa. Que vai conseguir atender todo o hospital, o gerador nosso hoje atende os setores críticos, né? Então os setores que são críticos mesmo, né? A UTI, centro cirúrgico, né? A CME, esses setores são atendidos pelo gerador. Mais um exemplo, o setor administrativo, esse setor, se houver uma queda de energia, a pessoa que está fazendo ali um trabalho vai perder. E aí, a gente, ao longo dessa caminhada, né? Esses parceiros são importantíssimos, né? O Ciclob trouxe, assim, uma parceria fora do comum mesmo, né? A Prefeitura Municipal, né? Vocês aqui, né? Então, assim, é importante. A gente não constrói nada sozinho, né? Não tem como construir nada sozinho, né? A gente está numa cidade aqui, né? Que todo mundo conhece todo mundo, né? Então, essa construção de toda a população, de toda a sociedade civil, cada um tem ali a sua participação. E isso aí é o que está fazendo a Santa Casa crescer, gente. De verdade. É o que move, né? Que ótimo, realmente. Guilherme, só, mais uma vez, finaliza para nós aqui, falando sobre essa campanha da Santa Casa, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Certo. Eu peço para a população como um todo, né? Participar da campanha, né? Estar junto com a gente. Ela vai ter um... Pode ficar tranquilo que, de algum modo ou de outro, vai chegar aí para você, né? Para toda a população. Vai chegar essa possibilidade de você comprar o seu bilhete, né? A gente vai estar disparando aí nas redes sociais, né? Todos os dias, né? Vamos ter uma vendedora. Vai ter um vendedor, uma pessoa específica para estar rodando aqui na cidade. Vão ter pontos de vendas em vários locais. A gente tem pensado em alguns pontos específicos que vão ser comissionados para isso, né? Não vai ser uma simples e unicamente, assim, uma ajuda, né? Se quiser ajudar, que seja bom, mas também vai ser comissionado isso e vai ser um sucesso, né? A gente não tem sombra de dúvida, né? Então, R$50,00 o bilhete, né? Vai ter um sortudo aí que vai levar um lote dos melhores lugares de Minas Gerais, né? Sem sombra de dúvida, né? Com certeza. E vai ser um sucesso aí. E para quem nos ouve ou nos assiste, né? Nesse momento e já quer comprar o seu bilhete, é só entrar aí, santacasapiui.com.br. Eu já abri aqui o site, aqui no meu notebook aqui e já está logo na capa aqui do site. Campanha Mais de Minas Solidárias, é só você apertar aqui e já pode adquirir o seu bilhete aí. Isso mesmo, né? Já pode... tem a possibilidade até de dividir no cartão, né? Sim, é muito bom. É muito fácil, né? É muito bom. Se você quiser comprar lá, eu quero comprar 10 bilhetes, dividir numa quantidade de vezes lá, está tranquilo lá. Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui e trazer essas informações importantes, tanto do ponto de vista institucional, técnico da Santa Casa, quanto também do sorteio que vocês estão promovendo. Leve o nosso abraço a toda a diretoria e funcionários lá da Santa Casa de Piuí, por quem nós temos um grande apreço e admiração pelo trabalho que vocês exercem lá. Sucesso para vocês e pode contar com a gente sempre aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Guilherme. Deus abençoe.